Você Você Foi você quem desapareceu Brincou os três dias Depois esqueceu Foi você quem deixou Em meu coração A marca da ingravidão Agora eu só quero Amor de verdade Não vou me enganar Com falsa paixão Vai 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 morena Cadê a outra o meu coração? Vai 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 morena Cadê a outra o meu coração Você Foi você quem desapareceu Brincou os três dias Depois esqueceu Foi você quem deixou Em meu coração A marca da ingravidão Foi você Foi você quem desapareceu Brincou os três dias Depois esqueceu Foi você quem deixou Em meu coração A marca da ingravidão Agora eu só quero Amor de verdade Não vou me enganar Com falsa paixão Vai 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 morena Cadê a outra o meu coração? Vai 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 morena Cadê a outra o meu coração Cadê a outra o meu coração Cadê a outra o meu coração